Com 120 anos de história, a Husqvarna é uma das pioneiras na fabricação de motos ao redor do mundo. Em 2015, a brasileira 2W Motors iniciou a parceria com a marca europeia. Atualmente, a Husqvarna é conhecida por seus modelos de enduro, motocross e supermoto. Mas também tem uma big trail raiz, com DNA bem off-road, ou seja, roda dianteira aro 21, motor torcudo e suspensões de longo curso ajustáveis. Dino, nós viemos até Joanópolis, a terra do lobisomem, desvendar todos os mistérios da Husqvarna Norden 901. E o design da 901 foi inspirado nas motos de competição do Rally Paris-Dakar do final da década de 1990. Moto com cara de moto. E essa moto já vem com um pneu com uma pegada mais off-road para você que é aventureiro. Envolvente, o tanque de combustível tem capacidade para 19 litros de gasolina. E o toque de modernidade vem da iluminação de LED. Em termos de tecnologia embarcada, painel TFT com conectividade Bluetooth, modos de pilotagem 1, inclusive totalmente personalizável, e também ABS em curvas. No punho esquerdo, há botões que comandam as múltiplas funções da moto. Dá para habilitar o aquecimento do assento e manoplas, mudar o idioma e verificar todos os parâmetros da 901 de forma bastante intuitiva. Cavalaria é o que não falta na Norden 901. 105 cavalos de potência, 10 kg de torque, um motor elástico, responsivo e ideal para quem gosta de grandes aventuras. A Big Trade da Husky tem uma atitude bipolar, que no meu entender é bastante positiva. Assim, em 120 km por hora, em sexta marcha engatada, o propulsor de dois cilindros paralelos gira abaixo das 5.000 RPM. Agora, se o piloto quiser mais adrenalina, basta girar o punho com vontade e segurar firme nas manoplas. Acelerações rápidas e vigorosas na estrada e comportamento radical na terra. A 901 conta ainda com quickshifter bidirecional. Diego Rosa, piloto de teste, um apaixonado por motos clássicas. E ele já rodou um milhão de quilômetros sobre duas rodas. É isso mesmo, Diego? É, rodei. Rodei por aí. Mas você é um apaixonado pelas Big Trayers, é isso? É, das mais de 40 motos que eu tenho, 10 são Big Trayers. E o que você pode falar da Norden 901? A Husky Varda tem uma tradição de off-road incontestável. E ela conseguiu traduzir para uma Big Trayers toda essa tradição. Eu achei muito legal. Então, enquanto você tem um assento confortável, largo, muito confortável, você tem a frente dele bem estreita, o tanque também estreito, que te permite pilotar em pé com muita facilidade. As suspensões de longo curso, o aro 21, que não podia faltar no matreio, e um motor muito responsivo, que agrada bastante na pilotagem. A Norden 901 é uma moto de personalidade forte, não só pelo seu design, mas também pelo seu motor de caráter esportivo e sua ciclística refinada. E eu sou Aldo Tizani, e a semana que vem eu volto com mais novidades do mundo das duas rodas, só aqui no Momento Moto. A Norden 901 é um dos dois 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 Obrigado.